No ano que vem vem com o Santa Cruz, vai ter certeza que merece muito o nosso respeito, mas a gente vai procurar fazer um bom jogo e tentar vencer. Esse fato de não ter vencido em um dos clássicos e também não ter vencido o Salgueiro, incomoda o quanto o grupo no momento? Olha, para jogadores não pode incomodar, se você trouxer essas coisas ruins para dentro do grupo, isso vai atrapalhar, mas a gente tem muito a crescer ainda e graças a Deus que as coisas vão acontecer nesse momento, a gente espera que no quadrangular final a gente possa estar bem melhor que agora e possa estar mais fortalecido, que a gente possa estar preparado para fazer bons jogos e escutar a final. Eduardo, as coisas ruins estão acontecendo, é o que você acabou de citar. Como é que está o comprometimento do grupo em relação ao técnico Valdemar Lemos? O técnico Valdemar Lemos, a vocês, evidentemente que vocês estão sabendo de tudo o que está ocorrendo fora do gramado, teve uma reunião do vice-presidente com o grupo, teve uma reunião da presidente da diretoria com o técnico Valdemar Lemos, eu queria que vocês falasse sobre isso. Olha, agora, sobre reunião, sinceramente, eu falo seriedade, eu não sei, nem fui sabendo de nada da questão sobre o Valdemar. Mas dele para nós e nós pelos, as coisas não mudou nada. A gente sabe que o futebol é assim, eu me recordo bem do ano passado que a gente terminou em primeiro e o nosso adversário participou nos últimos jogos, em quarto, e conseguiu nos vencer na fase final. A gente não tinha passado um momento como esse aqui ainda, como eu disse, ainda bem o que está acontecendo agora e o que vai ao quadrangular final, a gente tem que crescer, melhorar o que falta nesses últimos jogos para que possa estar fortalecido no quadrangular final e ser um equipe boa competitivo. As cobranças em cima do Eduardo Lamos são até maiores, porque o Eduardo Lamos é uma referência nessa equipe do Náutico. Eu queria que você fizesse uma avaliação crítica até o presente momento e sua participação no Náutico em 2012. Esse ano acho que é o ano que eu, sinceramente, acho que eu estou muito abaixo daquilo que eu posso render e não tem explicação. Se eu soubesse a explicação, eu estaria jogando bem já fazia tempo. Mas como eu disse, ainda tem muita coisa para acontecer e eu estou muito preparado para o jogo domingo. Eu quero fazer uma boa partida, eu quero jogar bem e se Deus quiser vencer, passar uma semana boa para os companheiros aí, para a gente possa ter tranquilidade no restante do final e para a Copa do Brasil, para a gente possa estar bem com a torcida e tranquilo. Eduardo, sendo mais específico nessa conversa que o Tônio Monteiro teve com os jogadores, ele chegou a cobrar especificamente de alguma tese, individualmente, conversou com o grupo. Sendo mais específico nessa conversa, o que foi com o Toninho? É cobrança normal, sadia e eu acho que é importante também. Não tem cobrança individual, eu não ganho jogo sozinho, não perco sozinho, ninguém ganha sozinho, ninguém perde sozinho, aqui é um grupo e tem que ser dessa forma. Eu acho que foi muito feliz, pô, acho que a diretoria tem feito a parte dela e também não só do lado que diz financeiro, mas também está do nosso lado e na hora de cobrar também é importante ter pessoas assim. E a cobrança foi sadia, eu tenho certeza que a gente vai reverter isso para o campo domingo e poder dar resposta também para a nossa diretoria. Eduardo, você falou agora há pouco que realmente essa autocrítica, né, de que não está bem, nesse ano você realmente, com essa autocrítica, dizendo que não está bem. Agora, em relação aos clássicos, você acha que é um jogo que te prejudica, você que não está nessa boa fase, prejudica ainda mais? Porque a marcação é mais redobrada, é mais forte, e isso faz até com que você não renda o esperado? Eu acho que não sei se é porquê é clássico, mas você pode ver no último jogo que a gente teve que o esporte foi um jogo muito feio, um jogo muito truncado de marcação, você quase não tinha espaço para nada, era marcação, marcação. E a partir do momento que a gente teve dois atacantes em campo, a primeira opção positiva eu consegui que eu voltei na cara do gol, então dificulta o meio, é que é mais fácil você destruir, é muita marcação, muita força. Então acaba se tornando um jogo feio, sem muita qualidade, mas a gente tem que melhorar, procurar sobressair de alguma forma e poder ajudar a equipe, o Náutico a vencer. Você acha que essa questão de estar jogando até às vezes como atacante, não como meia mesmo, o Siloé fica mais na frente, você tem que encostar para jogar até como atacante, isso aí está atrapalhando um pouquinho? Eu não gosto, e já parcei também para muita gente da comissão, não gosto de jogar dessa forma, porque 80% do jogo eu jogo de costas, eu não consigo, eu gosto de jogar no meio, tentando armando, vindo de frente. Mas a gente respeita, e também por questão de jogo, a forma que o adversário vem, acho que atrapalha, mas a gente tem que, como eu disse, procurar sobressair e poder ajudar de alguma forma e melhorar sempre. Eduardo, torcedor não é criança, nós não somos crianças, vocês não são crianças, eu ainda fico com aquela frase, estamos vivendo um momento ruim. Você pode pontuar o porquê desse momento ruim, são as contusões, são os desvalques, é a falta de engrossamento, dá para pontuar o porquê desse momento ruim no Nautico? Olha, se eu soubesse, eu seria o primeiro a passar para o Waldemar, é complicado, você, se a gente pode botar com o Pinesão, a gente é um grupo, é um elenco, independente de quem entrou, não conhece o poder ou não, mas a gente é um grupo, a gente trabalha todo dia junto, unido e dando força para quem entra para poder superar aquele que saiu. Eu não tenho explicação nem ponto, infelizmente as coisas não estão acontecendo, mas isso não vai durar para sempre, eu tenho certeza que já já a gente encaixa as coisas aí e volta a ser aquele time encaixadinho que a gente era no ano passado e volta a dar trabalho para os adversários, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eduardo, você tem consciência de que o resultado do domingo, a derrota, pode causar a demissão do técnico do Waldemar Lemus e logicamente também na mudança, na filosofia de trabalho do grupo? Olha, eu não sei. Isso pode acontecer com qualquer um, é futebol, mas a gente tem que sair do jogo com a consciência tranquila que fez o melhor, a gente não pode ir lá simplesmente perder o jogo, a gente tem que fazer um bom jogo, cada um se doar, melhorar o que tiver que melhorar. Se acontecer é coisa de futebol, mas eu tenho certeza que domingo o nosso pensamento, a nossa maneira de jogar, de tudo vai mudar e a gente vai fazer um bom jogo. Podemos até perder, mas tenho certeza que a gente vai fazer uma boa partida.